Então, ia fazer o sétimo dele no ano, o segundo... Poder ter torcedores com o seu jogo fora de casa, né? Essa é a... Agora, vamos para a ponta com a tentativa de buscar o Raniel lá dentro da grande... Mas é o jeito, a ideia... Agora uma classificação... Polêmica, que gera uma discussão agora em termos de... Do que pode ser aproveitado... Na verdade, os caras estão indo lá saudar a torcida e aproveitam... Para fazer... É pique!